Muito bem, eu estou aqui em Porto Seguro e quero agradecer o carinho todo especial aqui da área Beat Restaurante. Preparou essa mesa para a gente, deixou o nosso cenário mais bonito, digamos assim, aqui em Porto Seguro. Olha, eu estive na Passarela do Alco. Quem vem a Porto Seguro e não visita a Passarela do Alco, realmente não veio a Porto Seguro, porque é o ponte da Boemia, lugares maravilhosos, restaurantes. E você tem aí muitas opções e presentes também para comprar na Passarela do Alco. Eu, juntamente com a nossa equipe aqui, estivemos lá e você está acompanhando aí imagens lá da Passarela do Alco. Realmente imagens lindas de restaurantes, com música ao vivo, coisa muito boa para você aqui de Porto Seguro. Mas agora chegou o momento da gente abraçar as pessoas que estão aí assistindo, acompanhando o nosso sábado da gente. O nosso abraço ao seu Moacir, à Rosana, todo o pessoal lá do Super Ponto Bom Retiro. Nosso muito obrigado. Obrigado também aos amigos telespectadores aqui de Alto Araguaia, que estão também acompanhando aí o nosso sábado da gente aqui diretamente de Porto Seguro. Vamos fazer o seguinte? Ele esteve no dia 21 de janeiro, aqui em Porto Seguro, na Arena Axé Moá. Sabe quem? O cara que está fazendo muito sucesso em todo o Brasil. Ele arrasta multidões e eu tive o prazer de conversar com ele. Sabe com quem? Com o Wesley Safadão. Multidão por onde passa e é considerado o menino de ouro do Brasil. Faz muito sucesso. O Wesley Safadão. E é com ele agora que a gente vai bater um papo. Que prazer, rapaz, falar contigo pela primeira vez. Prazer todo meu, prazer te conhecer e obrigado por sua presença aqui no nosso show hoje na cidade de Porto Seguro, Bahia. Me conta dessa explosão de sucesso. Olha, realmente a gente está vivendo um momento muito especial. Assim, a gente já são muitos anos, né? São quase 15 anos aí que a gente vem na estrada. Muita gente nos conhecendo agora, principalmente da região fora do Nordeste. Mas a gente já vem de muitos anos aí trabalhando firme e forte, buscando sempre o melhor com o nosso público. Tendo muito cuidado em cada lançamento de música, a nossa forma de trabalhar. E uma série de fatores. E o ano de 2015 é um ano inesquecível. Um ano onde a gente conseguiu mostrar definitivamente a nossa cara pro Brasil. E as pessoas que conhecem o nosso trabalho através de uma música, quando começam a buscar, vê que tem muitas músicas boas. Eu acho que o artista depende de música. E graças a Deus é um momento muito especial. Um momento de agradecer ao nosso público, aos nossos fãs. E a todas as pessoas que estão curtindo aí cada vez mais o nosso trabalho. Demorou chegar esse sucesso pra você, Wesley? Olha, demorou, rapaz. Tem muita gente que acha que o negócio foi fácil. Ah, sucesso é repetindo. Algumas pessoas até falam assim. Mas que sucesso, hein? Sucesso rápido. Rápido? Mas acho que toda a história. E tudo é válido, né, cara? Tudo é legal você olhar pra trás, ver tudo que a gente fez, todas as batalhas. E eu só creio e peço a Deus pra que isso seja só o começo, assim, de uma grande história que a gente quer trilhar aí daqui a alguns anos. São muitos projetos na minha cabeça. Muitas coisas que a gente vai colocar em prática em 2016. Já algumas pra 2017. Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar. Enfim, a gente vai com calma, sempre com qualidade, pensando no melhor pro nosso público. Depois da estrada do palco, o momento que você tira pra falar com Deus? Com certeza. Acho que antes do show também. Não sei subir ao palco sem conversar com Deus. O meu momento após os shows. Sempre quando eu tô em casa, uma vez por semana, a gente tem um grupo de oração, a gente sempre se reúne. Momentos especiais, assim. São momentos que você chega, graças a Deus, assim. Eu vivo um momento maravilhoso, profissional, pessoal. É um momento de muita paz, assim. Então, cada vez que a gente se encontra, nos nossos encontros, assim, semanais, eu entro bem e saio de uma forma, avião, transbordando o Espírito Santo. O que? Pra fechar, DVD em Brasília. Que sucesso, que produção. Legal, né, cara? Deus é maravilhoso demais. Deus é... Acho que Deus não demora, Ele capricha, né? E o nosso DVD, eu já gravei muitas coisas. E o meu DVD, eu tava muito nervoso antes de entrar. E me lembro bem, assim, que antes de entrar, já tava prestes a anunciar e eu comecei a fazer minha oração e tal. E me acalmei, fiz um show. Parecia que nem que tava gravando DVD. E tudo funcionou, sabe? Às vezes a gente prepara tudo. Quando vai gravar um DVD, para uma luz, deu problema num LED. Uma plaquinha de LED atrapalhou a música. Não deu nada errado. Funcionou tudo bem. Deu tudo certo. Ok, gente, olha, eu tive o prazer grande, né, de falar com o Wesley Safadão. E recebeu a gente com muito carinho aqui no camarim dele, aqui em Porto Seguro. Ora, que Deus abençoe muito mais a sua carreira. E foi muito bom ter falado com você. Amém. Que você é a primeira de muitos aí. Um beijo grande, moçada. Um beijo grande. Fica com Deus aí. Um beijo grande.